Stay so blue, stay so blue Stay so gay Stay soo Stay so ups Stay JBZ Stay repeated This is heryan Shes Let's go And the majestic Stanky Porque é uma eternidade de ser isso, uma pés gerente. O vício não importa, não me reparo o vício, o vício é o vício. 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 Bom, se inscreve no canal. Não importa se tem canal, se você participa do canal, não importa. Finalmente, sai pessoa que tem a eternidade de passar e achar ele uma linha. Ei, não, não, esconderijo. Esconderijo top, isso é orelha. Bom, pessoal. O vício é o vício é o vício. Vai tá, aí, saí brincando, esconde, esconde, é que é orelha que dá a ser ele. Não, é buguei, é buguei. Batei, me ferrou. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ei, bicho burro. Que cheira esse de manconha? Bom, pessoas. Vamos tá jogando. Muito louco. Como vocês viram, eu já acabei de pegar o Aurelio. Nem que f*** isso. Eu que sou o jogo. Não. O que que tu tava fazendo ali pra mim? Bom, pessoal, o mapa é bem bonito. Eu tô na, eu tô na TV, galera. Eita, que merda é essa? Não tá na TV, não. É uma TV ali em cima. Era essa peça que, que eu que, que você queria. Que merda é aquela? É bem ali, ó. Que bosta. Que bosta é essa? Ah, desgraça. Eu vou lá pegar ele. Eu vou pegar ele. Tu não é meu, João? Aí. Achei. Não, achei não. Tá meio do cara. Vou lá, deixa que eu vou lá. Deixa que eu vou lá. Cocô? Pô. Eu imagino a, eu imagino a paciência de mestre que o cara, que o cara tem aqui, viu? Eu aqui pra poder fazer isso aqui, né? Tu... É um mestre, Aurelio. É. Definiu a vida do Aurelio. É. É. Eu não jogo Minecraft. Ei, ei. Não são tal de Vitinho. E olha, eles não são os Vitinho. Uhuuu. Ele pegou na ferida, hein? É, vocês tão quebrando bloco, mano. Não pode quebrar bloco, não, amor. Bota os blocos, não pode quebrar bloco, não. Tá sério? Shazam! Ei, ei, ei. Isso aí não vale não, viu? Ele quebrou o bloco. Ai, senhor. Ai, senhor. Se fosse assim o jogo, era pra ter sido Aurelio já. Não. Não. Mas eu não virou, porque você quebrou bloco. Eu tenho que matar todos os dois, é? Eu já matei, já matei um, eu. Surprise! O que, mano? Eu sou o jogo, Chaves. Não, não pode. Eu que sou o jogo. Eu sou o jogo mais curto. Aí é? Cadê o Vitinho? Tá lá. Tá ali o Vitinho, ali em cima. Tá caindo ainda. O Vitinho. Tá ali ele, ó. Ei, não. Eu já tô me esperando. Você vai, Pito. Tem outro local, Vitinho, pra descer. Olha por ali, mas não vai demorar um. Não importa. Não tem outro local? Sai, rapaz. O que foi que foi o outro aqui? O Vitinho. Quebra ele, quebra o Vitinho, quebra o Vitinho. Ah, foi ele? Morreu. Ah, macho! Uhul! Ih, morreu. Bota a arma do dele lá, né? Ih, morreu. Sim, sim, sim. E agora? Agora? E agora vamos começar a procurar. Beleza. É que vai chamar os procuradores. Só eu. Psss. Todo mundo se matando, velho. Sim. Todo mundo morre na coleta pra policia lá em cima. E aí, vamos ver a filha todo mundo. Me dá uma patada. Vou ter menu. Bom, agora eu vou fechar o vídeo e vou continuar com o outro. Meu tá sendo gravado aqui. Tchau, tchau.